Olá pessoal, tudo bem? Oi, 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 ótima tarde a todos. Eu aqui Joyce Hassel, uma minha gente, boa tarde. Eu trago pra você um assunto extremamente grave, de extrema urgência, mais um grande golpe dado diretamente nas costas da Operação Lava Jato contra a nação, contra o Brasil, contra a justiça ao apagar das luzes, ao apagar das luzes do Supremo Tribunal Federal. Eu já peço pra você rapidamente, gente, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, porque esse vídeo é de extrema importância, aqui quem tá falando, não é nem a deputada diplomada não, é a deputada também, mas é a jornalista, é a cidadã, é a mulher indignada com essa brincadeira de mau gosto, que foi armada pelo ministro Marco Aurélio, que está simplesmente, lamento Marco Aurélio usar esses termos com o senhor, pode ter certeza, pode ter certeza que eu lamento, mas que está lambendo as botas do PCdoB e do PT de Luiz Inácio Lula da Silva. Minha gente, hoje eu tô aqui em Curitiba, saí de Brasília, passei por São Paulo, vim até aqui pra receber uma comenda, um dia de festa, e num dia de festa como esse, eu recebo a notícia que saiu há pouco de que o ministro Marco Aurélio, ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal, determinou que todos, todos os presos, todos os presos, condenados em segunda instância, mas que não tenha todo o trânsito, né, com condenação aí após segunda instância, mas que não tenha todo o trânsito julgado, sejam liberados imediatamente, isso foi um pedido, né, do PCdoB e é uma decisão que imediatamente atinge o ex-presidente, bandido, presidiário, o homem que roubou o futuro do Brasil, que roubou o futuro da nação, Luiz Inácio Lula Silva, o homem que fez tudo que se pode imaginar de mais nefasto, contra a história da política, da decência, da moral do nosso país, o homem que levou o comunismo lá, pra dentro do Palácio do Planalto, que elegeu, se reelegeu e depois colocou o poste da Dilma, mulher que deveria também estar atrás das grades, junto com Lula, pois muito bem, Marco Aurélio, ao apagar das luzes, minha gente, ao apagar das luzes, quando eles estão lá desligando a luzinha do STF pra entrar no recesso aí do Supremo e essa farra vai acabar, recesso no meio do ano, recesso no final do ano, feiras de verão, feiras de inverno, isso vai acabar, vai acabar, porque eu vou propor a mudança disso na Câmara dos Deputados, o fim desse recesso do Judiciário e também do Congresso Nacional, porque é uma brincadeira de mau gosto, mas ao apagar das luzes vem o ministro do STF e aí depois eu vou dizer o seguinte, como é que a gente vai dizer que o STF não é uma vergonha? Como é que a gente vai dizer que o STF não é uma vergonha? Imediatamente algum outro ministro precisa pegar a caneta da justiça e fazer justiça e revogar de alguma forma essa decisão que determina a soltura de todos os presos pós condenação em segunda instância e minha gente, aqui vai ter de tudo, vai ter de ladrão de galinha a lula solto, de ladrão de galinha a lula solto, a não ser que haja uma interferência direta, pra mim pouco interessa se o Supremo tá de férias, se não tá de férias, se vai sair de férias, se não vai sair de férias, o pleno tem que ser imediatamente convocado porque é uma questão de emergência, é uma questão de emergência, de segurança nacional, é uma questão de emergência, não é possível, atenção Carmem Lúcia, atenção Diastófoli, atenção você Diastófoli que tá tentando acertar, quantas vezes eu te dei canelada né Diastófoli? Diastófoli, mas você tá tentando acertar, não tá tentando acertar? Atenção, presidente, atenção os outros ministros, Barroso, qual de vocês vai se colocar contra e vai dar um jeito de acabar com essa decisão? Louca, louca do Marco Aurélio, uma decisão estapafúrdia, o Supremo não pode ser minha gente, uma coisa, parece um manicômio uma coisa dessa, é um manicômio, como pode o ministro do Supremo passar por cima e não venha me dizer, ah não, porque olha o negócio seguinte, eu vou soltar aqui, oh veja bem, eu vou soltar aqui os coitadinhos dos ladrões de galinha que estão aqui, não, isso foi feito pra soltar Lula, vai beneficiar um tanto de outros bandidos aí, mas foi feito pra beneficiar o Lula, preste atenção, e aí no despacho sabe o que o ministro fez? Ele falou assim, olha, eu tô soltando aqui imediatamente, tá bom? Bom, os detidos em razão das condenações após segunda instância, é uma decisão eliminar, eliminar, e aí quando o nosso pleno retornar, quando o nosso Supremo retornar, aí o pleno do Supremo vai discutir a minha decisão eliminar em fevereiro? Em fevereiro? Em fevereiro? É isso? Em fevereiro? Até lá o Lula já conseguiu mais de 20 decisões, sabe-se lá de que jeito? Ou pra ficar livre, já se mandou do Brasil? Ministro Marco Aurélio? O que é que o senhor quer, ministro? Como é que o senhor vai olhar pra cara de cada cidadão brasileiro, ministro? Como é que o senhor vai olhar pra cara de cada juiz da Lava Jato, do Ministério Público, do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ministro? Como é que o senhor se atreve a esbofetear a justiça desse jeito? A esbofetear cada cidadão brasileiro de bem, ministro? Como é que o senhor se atreve a se prestar ao serviço de ser pelego do PT e do PCdoB, ministro? Jogando toda a sua história, e olha que, ministro, eu tenho muitas e muitas divergências com o senhor, mas o senhor tem uma história. Jogando toda a sua história no lixo, no lixo, pra agradar o Lula. É isso? Segura aí um pouquinho, tem gente batendo aqui na porta. Segura aí um pouquinho que eu tô fazendo um vídeo. Segura aí, segura aí. É isso? Minha gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês. É, 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 essa é uma das coisas mais estúpidas contra a moral, a ética e a decência que eu já vi na minha vida. Olha, ministro Marco Aurélio, eu vou dizer uma coisa pro senhor, eu já esperei muita coisa do senhor. Muita coisa, ruim. Mas uma decisão como essa, nem de Gilmar Mendes eu esperava. Não dessa forma. Não no apagar das luzes. O senhor não pode fazer isso contra a população brasileira. O STF tem um papel que é o de guardar a Constituição e não o papel de esbofetear cada cidadão de bem desse país. Nós, ministro, que lutamos pela verdade, que lutamos pela decência, que lutamos pela impeachment da Dilma, que lutamos pela lava jato. Nós, ministro, ministro, não vamos, não vamos engolir esse sapo do tamanho de um elefante de boca fechada, ministro. Nem eu, como cidadã, nem eu, como jornalista, nem eu, como parlamentar, e eu tenho certeza que outros milhões e milhões e milhões de brasileiros vão se somar a esta voz aqui contra isso que o senhor está tentando fazer. Atenção, algum ministro, alguma ministra do Supremo, alguém com uma caneta, uma caneta de decência e de moral, precisa imediatamente caçar essa decisão do ministro Marcos. Eu nem sei se é possível, gente. Eu nem sei se tecnicamente, juridicamente é possível. Eu estou falando aqui com a voz da indignação, com sangue pulsando nas veias. Eu não sei se é possível. Mas alguma coisa, alguma coisa o Supremo tem que fazer. Atenção, presidente do Supremo, convoque uma reunião de emergência, uma sessão de emergência, para julgar essa decisão do Marco Aurélio e derrube-a por terra. Porque senão, a gente vai ver o ex-presidente Lula saindo, amanhã ou depois, aqui de Curitiba. Aqui de Curitiba, da Justiça Federal, saindo. Pela porta, com a malinha na mão e rindo da nossa cara. É isso, minha gente. É isso. Eu estou, assim, definitivamente, definitivamente chocada. Eu vou ler aqui para você um trecho da decisão do ministro Marco Aurélio. Um trecho da decisão. Defiro a liminar para, reconhecendo a harmonia com a Constituição Federal, do artigo 283 do Código de Processo Penal, determinar a suspensão de execução de pena, cuja decisão a encerrá-la ainda não haja transitado em julgado, bem assim a libertação daqueles que tenham sido presos, anti-exame de apelação, reservando-se o recolhimento aos casos verdadeiramente inquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, diz o ministro, na decisão, atendendo esse pedido do PCdoB e estendendo a mão para o ex-presidente Lula. O ministro concedeu-se a liminar, gente, dois dias depois que o presidente do Supremo, Dias Toffoli, marcou para o dia 10 de abril do ano que vem a decisão sobre esse caso, do julgamento de segunda instância. Se pode ter a execução da pena, prisão, pós a segunda instância. Então ficou para abril, ele numa canetada passou por cima de todo mundo, do Dias Toffoli do Brasil, de todo mundo, e simplesmente disse, numa canetada, vamos soltar o ex-presidente Lula. Você vai aceitar? Você vai aceitar? Eu não vou aceitar. Um ministro, um único ministro supremo não pode passar por cima de todo um país, não pode passar por cima de toda a nação, não pode passar por cima do próprio STF. Vocês estão vendo o que é que deu no aprovar as 10 medidas contra a corrupção lá atrás? Onde estava lá, claro, claro, que preso, preso com condenação em segunda instância. Todo mundo poderia ser preso, caso obviamente houvesse a determinação, pós condenação em segunda instância. Isso ficou ao dito pelo não dito, o Supremo fica empurrando isso com a barriga, quando nós somos a única corte do mundo, dos países de fato com uma democracia sólida, que temos essa possibilidade de malandro ficar recorrendo 20, 25, até 30 anos, recorrendo até todos os crimes para escreverem. Então, minha gente, durma com esse barulho. Minha gente, pega aí esse dedinho, like, 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 é importante você dar seu like, porque quanto mais like você der, mais longe chega esse vídeo. Mais longe chega esse vídeo. E a gente precisa colocar a boca no trombone. Eu chamo vocês, é uma convocação, para que todos nós, agora, para que todos nós, agora, juntos, numa única voz, possamos juntos dizer, não, não vamos aceitar esse tipo de injustiça, porque o Ministro Supremo não está lá para cometer injustiça e passar a mão na cabeça de bandido, que é o que está acontecendo nesse momento pelas mãos do Ministro Marco Aurélio. É isso, minha gente, se necessário for, vamos todos para as ruas. Se preciso for, a gente vai para a frente do Supremo e eu vou com vocês. Se preciso for, eu vou fazer isso. Mas nós não podemos, nós não podemos engolir uma situação como essa. Dias Toffoli, presidente do Supremo, o senhor precisa fazer alguma coisa. O senhor precisa convocar uma reunião do Pleno do Supremo, emergencialmente, ou algum outro ministro, com caneta na mão e vergonha na cara, precisa caçar essa decisão do Marco Aurélio imediatamente. É isso, minha gente, curte, 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 espalhe, espalhe, espalhe e compartilhe e eu vou começar aqui a fazer as minhas ligações para agitar esse país. Deixe comigo. Beijo no coração de vocês. Beijo no coração de vocês.